Estou avistado, ainda em código 3. Outro 1044 entrou no perímetro, enviarei informações. Controle, outro corredor identificado. Unidade disponível na área. Pensando parar o corredor. Na essa, deixou o 1044 desnorteado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Código 3, despeço à vista, na cola dele, restaupando baixo, mantendo o código 3. Afirmativo na eliminação, capturem os 10-44 restantes. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 11-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-44 imobilizado, chegando nele. 10-45 imobilizado, chegando nele. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Tchau, tchau.